Boa noite, Alberico. Boa noite, Christian. Boa noite, Diva Newton. Em nome de vocês, saúdo a toda a direção municipal do Partido Comunista do Brasil, na cidade do Natal, a todos e todas os simpatizantes, amigos, amigas, aliados e aliadas que fazem parte desse processo conferencial, onde a gente, mais do que conferencia, mais do que confere as nossas ações, mas também aponta o rumo que nós devemos seguir, aponta qual deve ser o Partido Comunista do Brasil do futuro. Eu queria fazer dessa minha breve saudação um parabéns coletivo a toda a militância do Partido Comunista do Brasil, que tem se empenhado na defesa da democracia, na defesa da educação, na defesa da vida do nosso povo, durante todo este momento de pandemia. As nossas gestões, tanto da direção estadual quanto da direção municipal do partido, foram atravessadas por um dos momentos mais incertos, mais instáveis e mais preocupantes e dramáticos da história do nosso país. Uma pandemia que tirou e tira até hoje a vida de milhares de brasileiros, de milhares de potiguares, são milhares de famílias que vivem hoje, que convivem com a dor do luto, da perda de seu ente querido. Uma pandemia que, ao mesmo tempo que ceifou as vidas humanas também, junto da política de austeridade do governo Bolsonaro, fechou diversos postos de trabalho, fez com que muitos brasileiros fossem para os índices da miséria, da fome, da exclusão social, das piores condições de trabalho e de vida, e que, ao mesmo tempo, também, por conta do governo Bolsonaro, fez com que nós atravessássemos, estamos ainda atravessando, um momento de instabilidade democrática, de ataques constantes ao Estado de direito e, portanto, à democracia do nosso país. Então, entendendo tudo isso que nós passamos para chegar até aqui, eu não poderia começar essa minha saudação sem parabenizar a militância, aos dirigentes do Partido Comunista do Brasil, que atravessaram por todo esse momento, que agora fazem com que o partido atravesse o seu primeiro, e assim espero, de muitos centenários da história do nosso partido. E é justamente por confiar na nossa militância que atravessou com muita coragem, com muita bravura, apesar de todas as baixas, de todas as perdas, este momento tão difícil que nós atravessamos, que nós passamos neste momento de pandemia e de governo Bolsonaro, que eu quero dizer da minha esperança, da minha certeza de que, com a unidade desta militância e sua direção, de que com a conjugação do partido, com os sentimentos do povo, com o partido cada vez mais conectado a estes anseios, a estes sonhos, desejos, indignações populares, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um partido forte, não somente para atravessar o centenário, mas para construir o socialismo, construir o Brasil futuro, a Natal futuro e o Rio Grande do Norte futuro. Tenho muita certeza de que essas nossas gerações que aqui se encontram nesse processo conferencial têm muita condição de que, com essa unidade, de que com essa consciência da realidade e de que com essa indignação esperançosa, nós vamos conseguir vencer o Bolsonaro, mas principalmente vencer tudo o que ele representa, que é o que há de mais atrasado, de mais cruel, de mais desamoroso no nosso país. Viva o Partido Comunista do Brasil, viva esse nosso processo de debate, não somente interno, mas também externo, sobre qual deve ser o país que a gente quer, qual deve ser a Natal que a gente quer e, portanto, qual deve ser o partido enquanto instrumento da classe trabalhadora, dos estudantes, dos intelectuais progressistas, que nós precisamos para construir essa nação, esse Estado e essa cidade. Contem com o nosso mandato, que é um mandato de partido, que é um mandato do PCdoB, para estarmos lado a lado na trincheira democrática, na luta pelo socialismo e na luta por um futuro esperançoso e bom para o nosso povo. Muito obrigado, viva o PCdoB, desejo uma ótima conferência para todos e todas nós e que a gente consiga construir um partido gigante para o desafio enorme que nós temos pela frente. Obrigado.